Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha e hoje eu vim trazer mais uma historinha para vocês. Uma historinha para você e para as mamães. A história se chama A Girafa Feliz. Era uma vez uma floresta cheia de animais. Todos os animais tinham macaco, leão, elefante, papagaio e todos os pássaros de todas as cores. Ah, e tinha também a dona girafa. Todos elas eram amigos e viviam felizes, mas um dia a girafa amanheceu diferente. Ela sorria com todos os cantos da floresta por onde ela ia, feliz da vida. Os animais começaram a ficar curiosos. Então, o macaco, que era o mais travesso de todos, resolveu perguntar Dona girafa, por que a senhora está tão feliz? E ela, nada respondia, apenas sorria. O elefante também resolveu se meter e perguntou Dona girafa, por que a senhora está tão feliz assim? E ela, novamente, nada respondeu, apenas sorriu. O leão, então, disse Para mim, o rei da floresta, ela irá contar o que está acontecendo? Foi, então, até a dona girafa, preparou a sua grande juba E, com aquela voz assustadora, disse assim Dona girafa, por que a senhora sorriu tanto assim? Qual é o motivo de tanta felicidade? E, mais uma vez, ela nada respondeu, apenas sorriu. Os pássaros que estavam voando por ali, e já sabiam do segredo, morriam de rir da curiosidade dos outros animais. Foi, então, que um deles voou em cima de uma enorme flor, que estava ao lado da dona girafa, e arrancou. E, que surpresa! Sabem o que apareceu? Por trás daquela flor enorme, tinha um filhotinho de girafa. É, que tinha acabado de nascer. Esse era o motivo da dona girafa aqui estar tão feliz, pois agora ela era mamãe. E, todos os animais ficaram felizes com a chegada do filhotinho, e com a felicidade da dona girafa. E, essa história da dona girafa feliz, entrou por uma porta, e saiu pela outra. E, quem quiser, que consiga a outra. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau!